Olha, eu tenho, eu sinceramente, eu tenho muita dó das pessoas que moram aí. Elas moram aí por pura necessidade. Tenha certeza, se elas pudessem mudar, mudariam. Lamentavelmente, nesse meio, se infiltra os vagabundos. É porque nós temos um, eu não gosto dessa palavra, eu acho que ela é muito mimizenta, ela é muito, sabe, o tal do preconceito, ela é muito mimizenta, na minha opinião, ela é muito defesa, sabe, ah, porque eu sou negro, porque eu sou loira, porque eu sou ruivo, ah, porque eu sou índio, ah, porque eu sou pobre, porque eu vim da favela. Eu não gosto dessa palavra, sabe, mimizero para mim, não me convence, sabe. É a mesma coisa que alguém chegar para trabalhar comigo, esqueiro, eu faço qualquer coisa, não. Se você faz qualquer coisa, eu não quero, eu quero saber a sua especialidade, o que é que você faz melhor? Esqueiro, eu sou eletricista, vem para cá, começa ali, vamos ali, se dá certo. Esqueiro, eu sou motorista, beleza, vamos dirigir. Nesse meio, se infiltra gente que não presta. O bairro que podia crescer de uma forma organizada, ele acaba sendo atrapalhado por causa dos marginais. Que aí tem muita gente de boa, que tem vontade, tem ideias e projetos de fazer isso crescer. Entendeu agora? Em vez de você votar num vereador que não vai aí nunca, aliás, vai na eleição, só durante a eleição, né, na campanha eleitoral, você poderia escolher uma pessoa sua aí, que era o correto. Mas normalmente a pessoa que ganha aí desaparece, quer morar na Ponta Negra, sabe. Porque era para escolher uma pessoa daí, se juntar, todo mundo, a pessoa, vamos fechar o cerco aqui, olha, nós vamos te eleger. Tu é o nosso vereador. Você não vai sair daqui não, vai? Não, vamos assinar um termo de compromisso com todos os moradores aqui. E você vai trabalhar em prol dessa comunidade. Fechado, fechado. Quantos moradores aqui? Vamos reunir todo mundo. Pessoal, já temos um vereador, deixa ninguém entrar aqui não. Porque só vão aí pedir voto e vão embora. É abraço e beijo e vão embora. Vão te prometer algumas coisinhas aí, alguns vão cumprir, outros não. Mas se vocês não se organizarem, isso continua uma bagunça. Vocês vão continuar sem nada, sem o Estado poder atender vocês. Ó, aí é para ter o quê? Água potável. É o mínimo que pode ter. Água potável. O saneamento, né. Aí é para ter no mínimo um posto de saúde à disposição. 24 horas para o cara não ter que se deslocar para o outro lado da cidade. Era para a comunidade sobreviver. Mas o marginal se infiltra. As pessoas não têm coragem de denunciar. Eu até entendo. Eu entendo, a senhora e o senhor. Mas se a gente não fizer algo para mudar, meu filho, a gente vai continuar se escondendo. Dizendo, ah, a gente entrega a Deus, entrega a Deus. Não faz isso. É a mesma coisa de você comprar um carro zero quilômetro, ir lá no meu amigo Alisson, lá na parte do Rio D'Ai, chegar lá e dizer assim, eu quero um carro fiado. Aí o Alisson vende. Aí você fala, Jesus, é com o senhor, viu. Jesus vai dizer, eu. Você comprou para eu pagar? Jesus vai te dar inteligência, saúde, disposição para você ralar, trabalhar e pagar o carro. Aí tem gente que compra quando só faz. Não, eu vou comprar porque Jesus vai me ajudar. Jesus não tem banco não, viu. E nem tem Instagram não. Eu vi muita gente mandando recado para Jesus no Instagram. Ele não tem Instagram não. Não tem Facebook. Eu lhe garanto, ele não tem.